Oi, antes de você começar a assistir esse vídeo, vai lá no Telegram, procura Prof. Nilson Kut. Se inscreve no nosso canal. Muito conteúdo diariamente pra você se aprimorar na sua jornada. Um abraço! Que o problema daquela pessoa está relacionado com o seu procedimento estético, primeiro faça as perguntas corretas. Quais são as perguntas corretas? Tá, quando que isso aconteceu? Há quanto tempo isso está acontecendo? O que você sentiu quando isso aconteceu? Então, essas perguntas, elas são importantes porque de repente a pessoa esquece ou então simplesmente quer comprometer o procedimento estético e a gente não pode deixar que isso aconteça. Tá? Porque geralmente as pessoas falam assim, olha, tem um caso que eu gosto de contar. Eu tenho uma aluna que acabou se tornando aqui uma grande amiga nossa e tal, lá de Marabá, no Pará. E ela fazia muitos procedimentos de mesoterapia. Acredito que esteja fazendo ainda muitos. Ela foi minha aluna na pós-graduação. E o que aconteceu? Ela fez um procedimento numa cliente dela e depois, no dia 12 de outubro, assim, a cliente de madrugada ligou pra ela falando que estava com cólica renal e que acreditava que aquilo fosse em virtude do procedimento estético que ela tinha feito. Uma pessoa de muito bom caráter, né? De muita boa performance. O que ela fez? Ela pegou o carro dela, foi na casa da pessoa, pegou a pessoa, levou pro hospital. E depois, no dia seguinte, num feriado, pleno feriado, ela me mandou uma mensagem. Professor, você acha que uma mescla de gordura localizada pode causar problemas renais, como cálculos renais e tudo mais? Eu falei, minha amiga, não pode. Não pode. Não tem nada a ver com o seu procedimento. Não tem nada a ver com aquilo que você proporcionou pra aquela pessoa. Então, a gente, o primeiro passo numa intercorrência é não tomar ela pra nós. Nunca vamos ser omissos nem covardes. Mas a gente nunca vai tomar posse de uma situação que verdadeiramente não é nossa. Tem situações que são nossas, sim. De repente é um procedimento, de repente é uma substância, de repente foi uma imperícia nossa durante o procedimento. Pode acontecer, com certeza. Mas a gente tem que avaliar antes. E eu chamei a atenção aqui de pontos-chave. Tomara que dê tempo de eu falar tudo o que eu tenho que falar, né? Porque intercorrência é assim, gente. Com o trabalho que eu faço de assistências pros nossos clientes, intercorrência é o que mais tem. E assim, dificilmente tem uma intercorrência que pra mim é novidade. Principalmente se tratando de mesoterapia, preenchimento de toxina botulínica. Dificilmente. Porque assim, olha, tenho contato com milhares de profissionais. Diariamente alguém vai trabalhando e vai perguntando. Então vai aumentando muito meu repertório. Mas anota aí. O primeiro, a primeira fonte de intercorrência é a limite de volume por via de administração. Geralmente as pessoas exageram. Olha só, ontem, ontem de manhã, eu respondi a um amigo, não sei se ele tá por aqui hoje, não vi. O João lá de Salvador. O João, ele já participou de uma palestra que eu dei lá em Brasília. Ele também, não sei, não lembro se ele veio na imersão. Mas a gente tá em contato frequente. E o João me falou assim, nossa Nilson, lá na minha pós-graduação, estão falando pra administrar 5ml de soro ou até mais em hidrolipoclasia. Eu falei assim, João, lembra as conversas que nós já tivemos? As conversas que nós tivemos, eu falei que a gente nunca pode fugir do que é o clássico. Se a gente quiser ter sucesso e não ter intercorrência. Então, a via de administração subcutânea, o máximo que é permitido ser administrado, são 3ml. Mesmo que eu tenha uma prega grande de gordura. E se eu fugir disso, João, eu vou ter um problema sério. Porque tudo que a gente coloca no nosso organismo, mesmo que seja um soro fisiológico, ele entra no nosso organismo como um corpo estranho. e o nosso organismo vai querer responder. Quais são os reflexos do nosso organismo quando ele quer responder a um agressor? Alguém pode falar aí pra mim? Alguém pode falar pra mim quais são os reflexos do nosso organismo? Ô povo tímido, tá louco. Não quer? Então tá bom, não tenho tempo pra ficar esperando vocês não. Vamos lá. Um pouquinho que tem de lei, tá? Tá. Olha aqui. A Josi tá falando de febre. Que mais? Infecções. Inflamação, sim. O que que... Quais são as características de um processo inflamatório? Isso. Mistura. Legal, gente. Aí. Calor. Rubor. Não é? A inflamação, ela responde. Isso mesmo, gente. Isso aí. Vamos participar. Dor. Rubor. Calor. Edema. Perda de função. Já é mais. Isso mesmo, gente. Aí. Legal. Aí. Obrigado. Participaram. Ó. Tô aqui lembrando do tempo que eu na faculdade tinha que tacar um giz, um apagador na cabeça de alguém pro povo participar quando eu tava morrendo lá. Né? Então, vamos lá. Então, é isso. Toda vez que a gente faz uma aplicação no cliente, porque tem aquela pergunta que é clássica, né? Ai, doutora. Ai, doutora. Vai doer. Eu costumo responder assim. Eu não sinto nada. Mas você vai sentir. Porque não tem como eu colocar uma agulha em você e você não sentir nada. É difícil. Então, quando a gente insere uma agulha numa pessoa, ela vai ter um reflexo. E é um reflexo inflamatório. Dor, rubor, edema. Tudo isso vai ser desencadeado. E quando a gente coloca acima do limite ainda, aquele tecido pode responder ainda de uma forma mais agressiva, formando um nódulo. Olha só. Aí você já começa a ter aí os indícios que a gente verifica nas intercorrências. um nódulo, a gente pode ver uma região demasiadamente inchada, a gente pode ter uma região que está muito mais... com uma circulação meio que comprometida, a gente pode ter edemas, a gente pode ter inchaço. Isso tudo porque a gente fugiu da via de administração, que é o clássico. Então, toda vez que alguém falar para você assim, olha, na via subcutânea, coloca mais de 3 ml, você está assinando embaixo assim, eu quero ter uma intercorrência. E vai ter. A não ser que seja um processo aspirativo. Por exemplo, numa hidrolipo, a que a gente pode fazer é a não aspirativa. Então, meu teto é de 3 ml. Um procedimento que vai nos ajudar muito a não ter intercorrência com aquelas pessoas que têm hipertensão e tudo mais. A gente vai provocar e ainda assim, olha... Quando um profissional fala isso para você, fala assim para ele, faz aí, mostra aí para mim. Eu duvido o que ele vai fazer. Só se for um maluco que vai fazer uma coisa dessa. Então, toma cuidado. Olha, intramuscular, limite, 5 ml. Nos músculos grandes, quais são os músculos grandes? Músculo da região glútea e na região ventro glútea, que é o mesmo músculo, né? Na região da cintura, na crista ilíaca ali, a gente tem o músculo da região, o músculo do glúteo. Ele vai revestindo toda aquela cintura pélvica. E ali a gente pode administrar até 5 ml. Mas 5 ml, por exemplo, no glúteo do lado direito e do lado esquerdo. Não posso passar lá dos 10 ml. Sim, o tempo de ultrassom também tem limite. Mas o que acontece, gente? Intramuscular também, toma cuidado, porque às vezes as pessoas se empolgam. Porque elas querem promover uma atrofia rápida de músculo. E essa atrofia rápida de músculo, ele acredita que está relacionado diretamente com a quantidade de substância que ele coloca naquele músculo. E no músculo de forma localizada. Primeiro, quando você administrar alguma coisa no músculo, 99% das vezes a ação vai ser sistêmica, não localizada. Uma exceção é toxina botulínica. Toxina botulínica tem uma ação localizada e você sabe por quê. Agora, os demais procedimentos, ele vai ter uma ação sistêmica. Uma ação sistêmica que vai levar a substância para o organismo e vai distribuir para todo o organismo. Então, você não vai conseguir uma atrofia muscular fazendo uma administração de, por exemplo, BCA no músculo peitoral ou numa pantorrida. Se fosse assim, seria muito fácil. E a administração intradérmica é de até 1 ml. Até 1 ml. Intradérmica, vou fazer pápulas. E aí as pessoas querem todas as respostas do mundo. E falam assim, professor, como que eu faço para desaparecer aquela pápula e tal? Daqui a pouco eu também vou te falar. Como que você resolve 90% das intercorrências? 90% das intercorrências você pode resolver de duas formas. E de uma forma muito simples, muito tranquila. Eu vou te explicar como é que você faz isso. Bom, outro cuidado que a gente deve tomar... Está quente o negócio aí, né? O pessoal está perguntando aqui, olha... A Alana está falando... Para fazer hidrolipoclasia sem uso de ultrassom. Não dá para fazer. Um minuto para cada ponto, correto, professor? Geralmente é um minuto por ml de soro fisiológico que você usa para fazer a hidrolipoclasia. Sem exagerar também. Vamos lá, para a segunda parte. Cuidado com os pérforos cortantes. A gente precisa ter uma caixa de pérforo cortante, aquela padrão, aquela caixa amarela. Que todo mundo chama de Descarpac, mas Descarpac é a marca, né? E na verdade ela tem um limite de volume. Tenho que colocar as agulhas sempre voltadas para baixo. Para eu não estar distraído conversando com o meu cliente. Enfiar a mão na caixa e furar o meu dedo. Não é? Então você tem que tomar esse cuidado. A segregação dessa caixa e a coleta dela por uma empresa especializada. Que geralmente o seu município indica uma. Tem que tomar esse cuidado aí e não ficar transportando essas caixas. Falar hoje que a ausência do EPI pode trazer intercorrência é chover no molhado, né? Porque precisa de uma pandemia para todo mundo entender que o uso correto do EPI é indispensável. E no caso dos nossos procedimentos também. Eu particularmente não gosto daquele protetor facial que antigamente usava só aqui e ficava aberto e tal. Eu acho que aquilo é muito passivo de contaminação. Porque muitas vezes uma secreção ela passa por cima e vai ter contato rápido com o nariz e com a boca. E a proliferação do micro-organismo através da mucosa ela acontece de forma muito evidente. Deixa eu parar aqui um pouquinho para tomar uma água. Me fala aí, pode fazer algumas perguntas que eu vou responder para vocês. A Regine está perguntando aqui, no total, quanto de soro se pode utilizar? Eu entendi a pergunta dela dessa forma. Olha, 30 ml eu acho que já é um volume bacana. Principalmente para a pessoa que tem uma prega de 4 centímetros e tudo mais. Eu não passaria de 50 ml, tá bom? Eu não passaria disso. Porque na hidrolipoclasia a gente também distancia os pontos de aplicação. Então vamos lá. Boa noite aí para o pessoal do YouTube. Boa noite aí pessoal do YouTube. Boa noite aí para o YouTube. Se você fala que um efeito colateral ele aparece em 0,03% dos casos. Então é praticamente inexistente. Ele vai acontecer quando a pessoa realmente é sensível a uma substância. Por exemplo, as pessoas que são sensíveis a frutos do mar, vai ter problema em maior espectro ou menor com L-carnitina e DMAI. Então a pessoa tem que ficar atenta a isso. Mas são assim casos isolados. O que eu já ouvi falar também muito de intercorrência é a respeito de substâncias para ganho de massa. Para ganho de massa, eu já vi relatos. Relatos do tipo, olha, a pessoa faz a primeira sessão, depois de 30 minutos, ela passa a ter náuseas ou vômito. Mas só na primeira sessão. E aí eu fui acompanhando alguns clientes nossos que falavam disso e eu sempre com essa mania de investigar a intercorrência. Porque eu sempre faço uma série de perguntas. E eu perguntava para a pessoa o seguinte, essa pessoa que está relatando essa intercorrência, o que aconteceu com ela? Ela estava tomando suplemento antes disso, porque muitas vezes a pessoa está indo para a academia, então ela já está tomando BCAA, ela já está tomando algum outro suplemento. E ocorre uma sobrecarga do fígado e do rim. Então quando acontecem essas duas coisas ao mesmo tempo, o nosso organismo responde rapidamente. Então qual a orientação que eu sempre dei para os meus clientes? Olha, antes de você fazer o uso de substâncias intramuscular para ganho de massa, pergunta para o cliente se ele está fazendo o uso de suplementação. Se ele estiver fazendo, peça para ele suspender. E aí você entra com as substâncias adequadas. Tá bom? Deixa eu ver as perguntas aqui, que agora apareceu um monte de perguntas. Intercorrência com a administração de desoxicolato. A intercorrência com a administração de desoxicolato, ela acontece principalmente quando a pessoa tem uma prega inferior a 3 centímetros e se usa desoxicolato. E quando a pessoa também está começando e ela não tem muita destreza para lidar com aquela substância, e aí ela faz o que? Ela coloca mais volume do que deveria, mais que 0,2 em cada ponto. Então eu sempre indico as pessoas para fazer a aplicação em 45 graus, porque você pega uma extensão maior daquela gordura, então você tendo mais gordura, você vai ter menor chance de intercorrência com desoxicolato, porque ela acontece principalmente quando você administra muito perto da derme ou muito perto do músculo. Tá bom? O que fazer quando a paciente apresenta alergia a desoxicolato? Olha, eu acredito que não seja o desoxicolato propriamente dito. Deve ter sido a L-carnitina que muitas vezes ela é administrada junto com o desoxicolato. Então presta atenção na mescla e verifica se essa cliente não tem nenhum tipo de alergia a frutos do mar. Se tiver e tiver L-carnitina na forma, não é desoxicolato. De novo, tive um caso aqui de uma aluna que me procurou e tal, e falou a respeito do desoxicolato, e na formulação que ela estava achando que o problema era o desoxicolato, na verdade não era o desoxicolato, e era o L-carnitina. Ela tirou o L-carnitina da formulação e o problema foi resolvido. Lipo de papada também apresenta intercorrência. Olha, o Costa. Lipo de papada é uma das campeãs de intercorrência. Mas aquilo é uma tragédia anunciada. Como assim, Nilson? Uma tragédia anunciada é assim. Olha, quando você quer promover a ação de uma redução de papada, você vai atingir aquela gordura, que não é uma gordura igual a gordura abdominal, a gordura que a gente tem na região da cintura. Ela é uma gordura com uma organização diferente e mais sensível. E também está suspensa aqui. A gente tem a força da gravidade agindo aqui. E também glândulas nessa região, que vai ter uma resposta imunológica mais rápida. Então, aquela ação que a gente fala de depósito e o respeito e a resposta inflamatória, ela acontece assim. E isso faz com que a gente tenha intercorrência. Então, quando a gente vai fazer um procedimento numa cliente, principalmente a primeira cliente, a primeira sessão da cliente, menos sempre é mais. Menos é mais. Então, não precisa ser afoita ou afoito de fazer o máximo na primeira sessão. Faça menos, pontos de 0,2, ok. Faz pontos de 0,1, um pouquinho mais espaçado. Veja como aquela cliente vai reagir. E aí sim, na próxima sessão, você vai aumentando a dose e o efeito de resposta também pode acontecer. A Adriana, aqui no YouTube, está falando que, boa observação, que ela teve náuseas com aplicação intramuscular para ansiedade e emagrecimento. E também, a náuseas, vômitos e até aquela vertigem são reflexos vegetativos, às vezes por conta de ansiedade e até medo da própria agulha. Isso pode acontecer. Olha só. Deixa eu ver se eu consigo decifrar o nome dela. Não consigo. Lusa, aqui, Lusa Argiane Estética, está falando assim. Professor, não tem intercorrência pontual com desoxicolato nas mesclas de lipolíticas, fale sobre o que fazer, por favor. Já vou falar. Aguenta aí que ela está aqui na minha lista final para te falar como que a gente vai resolver isso. BCAA injetável é bom? Olha, o BCAA injetável é bom quando você sabe usar. A aplicação intramuscular. Em regra, a pessoa precisa administrar e fazer atividade física imediatamente depois. Porque quando a gente faz uma administração intramuscular, a substância que a gente administrou vai para a corrente sanguínea e vai ter ação sistêmica. E rapidamente ela atinge o seu pico de efeito e o organismo começa a distribuir, a reter e também já excretar. Então, se eu deixar para fazer atividade física 4 horas depois, provavelmente não vai ter substância nenhuma para promover efeito daquela aplicação intramuscular. Então, ela é boa se você administrar ou se você receber e dentro de 15, 20 minutos já for treinar e ter ali a resposta que você deseja. Olha só, professor, quando a pessoa tem esteatose hepática, como proceder com as enzimas de emagrecimento? Olha só, é assim, quando a pessoa tem esse tipo de alteração, é claro que você precisa ver os níveis disso, né? Porque, na verdade, todo mundo que tem alteração de níveis de colesterol e triglicérides, ele tem essa predisposição. Então, a pessoa tem que ser disciplinada também ao ponto de fazer atividade física. Se você só fizer uma hidrolipoclasia ou se você só fizer uma mescla, provavelmente você só vai aumentar o nível de gordura no sangue por um determinado período e isso pode não ser bom para o seu cliente. Então, tem que saber administrar isso. Então, é isso. Deixa eu ver. Pessoal, lembrando que o tema de hoje é intercorrência, tá bom? Não vou ficar falando aqui hoje a respeito de mesclas, não. Vamos lá, para outra parte. Olha, tem uma série de intercorrências que elas acontecem inevitavelmente. Quando que acontece? Quais que acontecem? Um hematoma. Por exemplo, você está lá administrando, às vezes a cliente pergunta alguma coisa, você não prestou muita atenção, foi lá e pegou um vazinho. Na hora, depois que você tira a agulha, você vai perceber que ali já aparece uma sobrelevação e um ponto roxo. É importante, naquele momento, você falar para o cliente, olha, aqui vai ficar roxo. Aí, quando ela chegar em casa e tiver roxo, eu falo, nossa, aquele profissional sabia que ia ficar roxo. É claro, você esbarrou no vazinho, vai ficar roxo. Um edema, às vezes, inchaço. Pode acontecer inchaço? Claro que pode. Por isso que nas mesclas, geralmente de gordura localizada, a gente administra o que? Um venotrófico, para facilitar a drenagem daquela região e diminuir a resposta inflamatória localizada. Deslocamento de líquido. Eu falei para vocês de um exemplo que teve aqui com mesclas capilares, onde a pessoa colocou volume demais intradérmico no couro cabeludo, e o líquido migrou para a testa e migrou para a nuca. Por quê? Não respeitou a via de administração correta. Isso é muito importante. Tá? Outra coisa. Às vezes, você faz um procedimento, por exemplo, eu indico muito vitamina B12, tanto na pressurizada como na mesoterapia convencional, porque a vitamina B12 é unipolítico, ela é um hepatoprotetor. Olha para quem perguntou para mim de esteatose, vitamina B12 não pode faltar na mescla daquela pessoa que tem esteatose, porque ele é um hepatoprotetor, e ele também não deixa que o excesso de gordura, ele se acumule nos órgãos. Então, esse cuidado sempre, ele é indispensável para as pessoas que têm esteatose. Coloca na mescla dele, vitamina B12. Mas quando você coloca na vitamina B12, a vitamina B12 numa mescla, se você fizer uma aplicação mais profunda, ou dependendo do volume que você administrar, provavelmente, provavelmente, essa pessoa vai falar para você assim, olha, eu fiz xixi e o meu xixi ficou avermelhado, mudou de cor. O que aconteceu? Será que estou sangrando? Não sei o que, é algum desespero daquelas pessoas dramáticas. Então, não é isso. O que aconteceu? Vitamina B12 caiu na corrente sanguínea, está sendo excretada. Lembra que eu falei que excretava rápido? Está sendo excretada. E é isso que fez alterar a cor da urina. Alterações gastrointestinais. Muita gente relata alterações gastrointestinais, geralmente, diarreia ou uma alteração na motilidade intestinal, mas isso geralmente está relacionado com aquelas alterações vegetativas que eu te falei. É um reflexo, às vezes, ansiedade, às vezes, o medo da agulha que promove isso, não há mescla propriamente dita. Pápulas que demoram para desaparecer. Gente, vou falar uma coisa aqui que o pessoal vai querer me matar, mas tudo bem. O pessoal geralmente indica fazer pápulas com ácido hialurônico reticulado. E aí, o que acontece? Aquilo fica superficial, ele não se dispersa naquela superfície. E quando que aquela pápula vai desaparecer? Se você não fizer nada, aquela pápula vai desaparecer o tempo que desapareceria um preenchedor. Principalmente quando você pega um produto com alta reticulação. Então, ou excesso de volume na via intradérmica. Fala assim, ah, na via intradérmica aceita até 1 ml, aí vai lá, a pessoa faz uma aplicação intradérmica de 0,2, 0,3, 0,5. E aí você vai perceber que existe um excesso de volume mesmo. E fica difícil de trabalhar isso. Mas olha só, eu escrevi isso daqui pra não esquecer de falar pra vocês. Um alerta, não há nada que seja ruim que não possa piorar. Por que que eu tô te falando isso? Você não deve sair administrando medicamentos que você não tem poder de prescrição porque você acha que tem uma intercorrência importante. Ah, Nilson, como assim? Como assim você vê a pessoa lá, você administrou um preenchedor. Você acha que tá formando um granuloma. Você não deu nem um tempo, os três dias que precisa pro organismo assimilar. E aí você fala assim, não, eu tenho que dar um corticoide pra ele. Aí eu te pergunto, você pode prescrever o corticoide? Eu tô escutando um grilinho. Você pode prescrever pra ele um antibiótico? Tô escutando outro grilinho. Tá? Então, olha. Não se meta aonde você não pode resolver. Ah, eu pedi pra um dentista amigo meu. Ah, é? Ah, eu pedi pra um médico amigo meu. Ah, é? Isso não é legal. Então, eu vou te falar aqui, que eu disse que ia deixar mais pro final da live. Pra te falar como que a gente resolve 90... Olha, tô tentado aqui falar 99% dos problemas de intercorrência. Sabe como que você resolve? Com uma compressa quente ou com uma compressa fria? É, é isso mesmo. Às vezes a pessoa fica assim, desesperada. Ah, eu acho que tá formando uma necrose. Ah, tá formando uma necrose. Então, você orienta o cliente a fazer três vezes por dia uma compressa quente. Vai promover vasodilatação. Vai estimular a irrigação periférica daquela região. Logo, você não vai ter problemas de necrose ali. Tá bom? Agora, outra dica. Ah, eu preciso de um medicamento. A pessoa tá reclamando muito de dor. De pirona, paracetamol, se ela não for alérgica. Um ibuprofeno, que é um anti-inflamatório. Por que essa substância? Porque essas substâncias são isentas de prescrição médica. E aí, é uma substância correlata, que eu, farmacêutico, você, farmacêutica, biomédico, enfermeiro, todos esses profissionais que estão habilitados a prescrever, substâncias para estética, tem capacidade para prescrever esse tipo de substância. Se não entender como uma prescrição, ela é entendida como uma indicação de um profissional de saúde capacitado. Então, aí você não vai ter problema. Não esquece que a loucura que você cometer e te prejudicar, ela vai prejudicar toda uma categoria. Porque quando a gente fala de estética, a gente não dá para isolar. Olha, o farmacêutico cometeu uma besteira e vai prejudicar só os farmacêuticos. Quando um farmacêutico comete uma besteira, ele compromete biomédico, ele compromete enfermeiro, ele compromete esteticista, ele compromete fisioterapeuta, porque é toda uma categoria. Entendeu? É toda uma categoria. Então, cuidado com isso. Quando você estiver muito desesperada para fazer uma besteira, consulta alguém que pode te ajudar. Eu costumo ajudar um monte de gente. Então, você pode prescrever uma adipirona, você pode prescrever um paracetamol. De repente, você percebeu um processo alérgico. Você vai dar um corticórdia? Não. Dá uma loratadina. Você viu ali algum processo? Ah, usa um erudóide. Usa um nebacetim. Você está entendendo, gente? Então, é isso que eu quero te proteger. Não é falar assim, ah, é bom. Não, não é isso. É te falar como que você pode fazer para não aumentar aquela intercorrência. Já pensou, você prescreve. Ah, eu sou farmacêutico, tenho acesso a antibiótico. Vou ali na farmácia do amigo meu, compro antibiótico. Aí a pessoa é alérgica àquele bendito antibiótico. Você deu para ela uma substância que você não podia prescrever. A pessoa é alérgica. Você vai cair numa ação, né? Que vai contra a sua profissão. Uso, ou melhor dizendo, como chama? Ai, esqueci. Daqui a pouco eu falo. Me empolguei. Mas é como se você se passasse por uma profissão que você não pode ter aquela profissão. Você não pode ser. Chega até a ser uma falsidade ideológica, mas na área de saúde ela é cuidado diferente. Pois não pode deixar de ter esses cuidados, tá? Então, presta bem atenção nisso, gente. Isso não é hipocrisia, nem é excesso de zelo. Isso é cuidado com a nossa profissão. Exercício ilegal da profissão. Obrigado, viu, Ana? É isso mesmo. Exercício ilegal da profissão.